Vamos tocar nosso barco. Em Juiz de Fora, na zona da mata, a polícia investiga a morte de cachorros por envenenamento. Gabriela, é isso mesmo? Morte de cachorros por envenenamento? Eu quero ver pra poder brigar. E latir muito aqui, tá? Na tela, vamos ver. Os suspeitos de maus tratos de animais vão ser intimados a depor ainda nesta semana. Os depoimentos fazem parte do inquérito que investiga a morte de pelo menos cinco cachorros por envenenamento no bairro Milho Branco, em Juiz de Fora. Vários dias, várias vezes, não foi uma vez só que esses animais foram envenenados, né? O autor fez isso mais de uma vez e pegou vários cães. Eu acho que já teve cinco cães envenenados mortos e mais uns outros dez que conseguiram sobreviver. Quer dizer, isso é um ato cruel que tem que ser punido. De acordo com a delegada, se comprovada a autoria, os suspeitos podem ser presos, além de ter que pagar multa. A pena é bem pesada. Em caso de morte, chega até três mil reais por animal. A denúncia partiu de moradores deste condomínio. Inconformados com a crueldade, os vizinhos se juntaram e procuraram a polícia. De acordo com a Delegacia de Meio Ambiente de Juiz de Fora, responsável pela demanda de maus tratos de animais na cidade, só neste ano foram 21 casos de envenenamento de cães e gatos. Mas o número pode ser bem maior. Isso porque, além de cada caso ter mais de uma morte, existem também aqueles casos que não chegam ao conhecimento das autoridades. Porque muitas pessoas não vêm investigar, embora tenha aumentado bastante a consciência da população no sentido de denunciar. Bem, eu vou pedir a ajuda dos meus universitários que estão lá em cima. Há poucos dias atrás, denunciamos aqui a morte de gatos no Belvedere. Depois, Lauro Lopes ficou com medo de fazer a matéria, segundo ele, porque ele se considera um gato. Aí fica a critério de vocês que estão em casa aí. Mas esse eu não deixo matar, não, que é meu amigo particular. Inclusive, eu não saberia o que fazer com o Edredon, só sentindo frio. Só ele tem a mãe. Entra no Instagram do Lauro Lopes. Fal com Louro Lopes. Cadê? Põe o Lauro aí. Lauro, qual que é o seu Instagram? Arroba Lauro Lopes F. Tá vendo? O F é de flor. Não. É filho. De falcon. Filho. Pode ser de falcon. De falcon. Entre no Instagram de Lauro. Você que está aí com um edredonzinho só, entra lá. Você vai ver como é que ele faz. Com muita estratégia, muita tecnologia, a mudança de um edredon para dois edredons. Hoje tem outra dica, hein, Stahlia? Tem outra? Toda segunda e quarta. Detalhe, vai virar quadro de um alerta. Tá? Vem, Gabi. Boa, hein? Vai virar dicas de falcon. Pode ser. Dicas do falcon louro. E aí o falcon marrom, quando chegar, também começa. Tá, beleza. Lauro, estava falando dessa matéria que você fez aí. Ah, tá. Foi sim. De gatos envenenados. Foi sim, Stahlia. Gatos, foram mais de 20 gatos, quer dizer, mais de 30 gatos, de acordo com as moradoras do Belvedere, que foram envenenados. Eram gatos de rua, mas que os moradores tratavam com carinho, cuidavam, levavam até o centro de zoonoses aqui da capital para serem castrados. Então, tinha todo o carinho com os animais que acabaram sendo mortos e todas acham que os principais responsáveis são pessoas da região mesmo. Vizinhos incomodados com os animais que rodavam por aí. Agora com os cachorros. O Lauro está confirmando para mim que está no Belvedere. Não é isso, Lauro? Isso. Então, agora, obrigado, irmão. A Gabi vai confirmar para mim Sander Kelsen, uma reportagem nossa no... Em Eloy Mendes. Em Eloy Mendes. Né? Então, Sander Kelsen, um abraço para o nosso povo todo lá do Sul de Minas. Né? Que também mostrou para nós aqui na zona rural de Eloy Mendes, cachorros sendo assassinados. E agora eu estou indo para Juiz de Fora, mostrar para vocês o que também está acontecendo. Então, está na hora de nós criarmos políticas públicas de castração química, né? De controle dos animais, porque eu não quero falar que estão morrendo aqui assassinados. De jeito nenhum. Né? Agora voltamos a falar...